Nós temos a possibilidade de debater com cada ouvinte em várias regiões do país simultaneamente e responder perguntas que vêm de lá, das regiões, para que nós possamos nos posicionar, esclarecer e até refletir. Então, portanto, participar desse programa é sempre um privilégio para todo ministro que aqui vem. Realmente, é nosso dever esclarecer, é nosso dever debater, é nosso dever informar.